A minha vida confiar, que sua vida é a mão sacada Adeus, a minha vida desceu, e com a resposta que sofreu A minha vida, você vai dizer, meu Deus, ae! O que o olho não rindo, porque jamais se mudou, e a venta muda jamais se mudou. O que o olho não rindo, porque jamais se mudou, e a venta mudou, e a venta mudou. O que o olho não rindo, porque jamais se mudou, e a venta mudou, e a venta mudou, e a venta mudou, e a venta mudou. Que sofrer Aquele dia eu vou te falar E dizer que eu tenho Valeu Valeu Aquele dia eu vou te falar Aquele dia Aquele dia Aquele dia eu vou te falar E eu vou te falar Que sua desigualdad Porque Deus vou te falar Que ele porém Caralho 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 Caralho